Rafael Mendonça da Rádio da Massa Boa tarde André, boa tarde Felipe, Rodrigo, desejando um feliz 2022 para vocês e para todos os companheiros Até o momento em que o Atlético passou a buscar um novo treinador Um dos principais alvos do noticiário envolvendo o Galo foi o Diego Costa E chega até o nosso conhecimento de que ele não vai permanecer para essa temporada 2022 Eu queria que você falasse um pouco mais, Rodrigo, sobre essa situação que envolveu o Diego Se ele realmente não vai continuar, o porquê dele não ter continuado Se num determinado momento ele quem pediu para sair Um pouquinho mais sobre essa situação envolvendo o Diego Costa, um abraço Olá Rafael, tudo bem? Prazer falar contigo Bom, o caso do Diego, assim, final da temporada passada, é claro, ele nos procurou Manifestando esse desejo de sair Os motivos alegados justamente são adaptação Questão adaptação, questão também, questões pessoais E como eu disse anteriormente, quando vai para o lado da questão pessoal Você não tem muito o que argumentar ou pelo menos contrapor Nós tentamos demovê-lo da ideia, ele ficou conosco até o final Foi peça importantíssima É um atleta que participou das nossas conquistas Um atleta extremamente sanguíneo, competitivo, se entregou ao máximo E era algo que ele temia quando ele veio Era justamente esse tanto de período que ele ficou na Europa e tal Ele sempre deixou claro que viria Mas que a final da temporada, em algum momento, caso ele não se sentisse confortável Se poderíamos fazer algum tipo de acordo para sair E, como eu disse, todas as decisões, elas são encolegiadas Entendeu-se por bem aceitar esse pedido E a gente está construindo o melhor acordo para todas as partes Mas sempre aqui com uma gratidão e reconhecimento pelo que o Diego fez conosco E pelas conquistas que ele teve conosco E a forma também como ele se entregou em todos os momentos Mas é muito provável que ele não esteja conosco nessa temporada Justamente por tudo que eu acabei relatando aqui Então, seguem as conversas para que se ache um denominador comum Já de antemão, que é também muita coisa que foi perguntada Em relação à multa e tal Isso já tinha sido acordado lá atrás Que não haveria multa para nenhum dos lados Enfim, é tentar encontrar a melhor solução possível Para que o Diego fique feliz também com a sua passagem aqui no Galo E que nós possamos também seguir a nossa vida E tendo ele certamente como um dos integrantes Junto com os seus colegas Nesse grande ano que o Galo realizou em 2021 E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri